O que é isso? A gente vai ser minha ultima hein. Trinta e três. A gente vai ser minha noite. Ah, pedreira. Mas que surra hein cara. É, é, é isso mesmo o Rony. Ok. Não, foi um jogão. Pelo Cassimo. Beleza. Beleza. Sem subir hein Lucas. E aí Rony? E aí Rony? Nunca mais nós jogamos juntos? Não. Tá jogando. Tão jogando mais sobrevivência. Ah é, eu vi, eu vi. Eu entrei lá e vi. É bom. É bom mas... Mas também a gente só joga... Melhor atirar esses negócios. ... 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 Esquerda aqui, eles tão atirando aqui, ó. Então, velho, tô quase invadindo. Olha, pegaram, velho. Tá aqui pertinho. O cara pega se te vestir na faca, cara. E tá bom? E aí, cara. Nas costas dele. Nas costas dele. Tá filmado aqui de cima, né? Peguei. 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 Morri como eu peguei. Ele tentou empenhar no rifle. Vai nessa. Vai ter essa sorte que pega, né? Não, 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 não. Tá marcado lá dentro do bunker. Tá com medo, né? Tá com medo, né? Tá com medo. 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 Tem um correndo aqui ó, tenta marcar. Correu, tá debaixo da ponte aqui que eu vejo. Debaixo dessa ponte aqui, olha lá, olha lá, ele veio pelo seu lado aí ó. Peguei. Pegou? Peguei, peguei. É que não deu pra marcar. Tô só acabei do cabo do rifle acima que tá marcado. Só pra ficar esperto. Don't shoot! Posso esquecer dizer, deixa eu deixar um mudo só dois pontinhos aqui. Tem outro vindo pelo lado esquerdo. Já cadê, na coi, não попадete, придумa. Deu pra marcar. Aquele do banco que tava ali marcado, caiu ou... Tá lá ainda? Tá lá ainda. Tem outro vindo portФelu de Curlo. Se carol imprend shin ? Éh Posso você terávó. P 자연hisel. Hummel vindo. Tudo bem, mas quebra bem o cavalo. De C potassium, quebra Fína! Um massa, nos pare. Sei que... Ninguém sugira isso? Pas essa Ricky. Tchau, tchau. 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 Eu sei que a raiva dele é só porque eu sou melhor que ele. Tchau. 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 que tá aí do lado aí o Ada. Eu e a cova. A cova desceu. Então, o Ada, vai subir um aí, ó. Fica parado. Fica que ele vai subir. Deve ter o cabo da sua arma em cima, hein? Eles podem te marcar também pelo cabo. Tá deitado no chão, tá deitado. É, eu sei, eu convertei um em cima. Passou um por cima correndo. Em cima da ponte. Em cima da ponte? Isso. Chegou no final. Passou no final da ponte. De qual ponte? Da ponte quebrada ou a outra? Não, não. A ponte mesmo. A quebrada é quebrada. É a ponte. Passou por cima. Tá vendo que tá você aí. É pra ele tá já. Tá escondido porque... É que no time da ponte tem uma pedra. Provavelmente atrás da ponte. Caraca, mano. Eu fui atrás correndo até matar, velho. Agora eu fiquei nervoso, hein, mano. Se liga. Na fita. Opa, chegou ali. Eu corri atrás dele até matar, velho. Se não era assim não, tio. Aluno do Rony é Freud. O cara veio subindo na ponte, mano. Na maior... Aí ele se jogou no chão porque ele ia me pegar na passagem. Eu pulei pro outro lado e aí não deu. Opa, tamo ouvindo, Lucas. Beleza, beleza. Por aqui agora é eu, viu? Por aí. Beleza. O pessoal, eu abandonei o meu posto ali porque ele sabe a minha posição. Isso, 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 isso. Eu tenho um pet funk também. É, ele pode passar a posição de todos nós pro Preds. Isso. Vou deixar um presentinho aqui antes. Não, não. Gente, nós não somos burros, né. Calma. É, ele já devia tá passando os críticos... É, ele podia tá muito bem passando via telefone ou OTS porque ele deixa o mudo aqui e ele fala lá a vontade. ali que eu tava vai aparecer um ali a tentar pegar certeza que ele vai passar que tava ali eu ia falar mira abriu falei lá o que que eu falei o lixinho presenta lá e ele foi lá no lugar que você tava é exatamente mas é um covarde quase saí do jogo quando esse cara entrou mas eu falei não vou sair porque eu tenho meus amigos aqui vai se catar é aquele cesto em cima dele que eu já tirei no cesto e o ron estava falando lá gravei gravei não sei o que estava preocupado que eu tô com eles é só eles me pagar aí um cachezinho lá que eu deixo de lado a gravação eu não posso ele deu 80 80 19 aí você tem que postar não adianta não mas esse lance aí você falou assim o cara vai subindo do seu lado do rádio e me avisou o cara passou velho e eu vi até o cara eu tô meia hora matando aquela porcaria daquela ponta lá ó e não consigo marcar ninguém o robson tá lá ó ó tá no ponto que eu tava 257 metros deve tá meio bravo pra gente que eu tô meia hora e eu vou ter que trocar minha arma aqui eu vou trocar minha arma aqui eu vou trocar como isso. Eu vou trocar ali mais rápido caso eu morra ela vai encarar asação eu vou trocar minhas armas aqui eu vou trocar assim mais rápido caso eu morra ela vai A nossa na cara tentando marcar enfim, tá? Bunker, não sei. Tem alguém protegido as subidas aí? Alguém vindo? Se tá alguém vindo pra cá. Vou falar um. É o Hobbs. Será que o Hobbs é do meu lado aqui? Descarregar um rifle na cara dele. Só mais um lá, ó. Mais um superior, ó. Corre, não. Você já tá invadindo lá, é? Eu não tenho posição de tiro, porque eu tô tentando dar tiro lá. Eu vou arrumar uma posição mais alta. Eu vou arrumar. Vou mostrar pra eles que essas minas deles aí não são de nada. As minaram pra você, hein? Ó, já tem mina aqui, ó. Já achei mina. Ó. Vocês tão vendo daí? Não, não. Não. Se liga lá na frente, que eles tão lá na frente, cara. Eu tô vendo você aí. Eles tão lá no bunker. Tão lá do outro lado. O coveiro tá em cima do... Tá pegando o coveiro. Já pegou lá o copo. Esse cova é algo extraordinário, velho. Ai, se ferrar, velho. Eu tô com medo lá da minha. É. Não, eu não gosto porque eu tava porque o Robson pegou ele. Eu ia avisar pra ele que o Robson tava ali. Putz. Também é um... Mas o Robson tava lá, eu ainda falei, o Robson tá aí. Ah, me pegaram. Ah, me pegaram. Hum, sabe se tá lá bombando. O Robson tá aí ainda no banco, mas sim. O Robson tá só quietinho esperando que esqueçam dele lá. Mas eu tô aqui onde ele. Eu tô numa tenda aqui, ó. Tem capuz branco, capacete branco. Tudo aqui branco. Não sei se o Robson pegou alguém lá. Tô falando desse lá. Tudo esse rapaz morreu aí. Desse último, velho. Eu tô em cima da ponte. Tô querendo a ponte. Tô querendo a ponte. Pegaram o cubier ou não deu boa? Sim Vocês estão todos do lado de lá, só eu estou do lado de cá, eu vou cair fora daqui. Não, eu estou em cima da ponta aqui. Ninguém subiu aí. Não, aqui não. Aqui, tem um cara atrás de mim, eu estou falando, ela está marcada aqui. Ela está marcada aqui, o cara veio para pegar a gente aqui. Ele é bom aqui. É o Robson lá, é o Robson. Ele vai sair aqui na minha frente. Está minando, agora ele vai para a parte de cima, está subindo. Ele está aqui, já está nas nossas costas aqui. Nossa, isso tudo é para ir atrás da minha cabeça. Vocês ouviram? Quanto tiro, cara. O Robson passou aqui para o bunker de trás, está aqui nas minhas costas. Ele estava marcado, alguém marcou, só que eu não estou vendo ele. Já era. Já era. Está morto. Já era. Está morto. Caiu na lente do coveiro, era. Ah, que risco, velho. Os caras vêm aqui e me mapam no metralhador e se... Ah, mas eles mudaram, agora são do outro lado agora. É. Então, agora eles vão vir para cima de mim aqui, eles vão se dar mal. Acertando o olho ao coveiro. Eu tenho meio que até aqui, porque... Fico sincero, eu não... Esse mapa que eu gosto, eu não me dou bem nesse mapa aqui. Você vai me dar pipoca, peraí. Dá, planeia. Porque aí vai correr para frente e morri. Dá uma imagina porque eu não me compreendeu um micro, um micro, um micro e um micro. Tá, certo? Não tem nada de fora para baixo. Ah, não tem nada de fora. É. 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 É o que eu não tenho que ir. É. Tem inimigo aqui. Tem inimigo aqui. Tem inimigo aqui. Tem inimigo aqui. Não sou muito amigo esse mapa não. Deixa eu jogar na camuflagem então. É mais fácil. Olha a minha charge. Tem inimigo. Tem inimigo. O que eu vou fazer? Tem inimigo. 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 Tô no outro bunker. Tem inimigo. 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 Eu não me dei bem nesse jogo. Center Bunker. Ah, esse galera começou a campanhar de tiro, cara. Sai daí, meu filho. Um rio na sua frente. O que mais? Não apareceu? Ah, mataram ele. É, gente, esse é o último minuto. Eu vou desejar já um bom jogo, um sono pra vocês. E amanhã a gente tá de volta aí. Ah, porque que eu falei, cara? Ele não pode com nós. Vocês podem fazer as panelinhas deles lá à vontade. Eu só jogo bem aqui numa linha pequeno, entendeu? Porque joga na corrida, não sabe jogar assim, não. Bunker pequeno, pra direita. Talvez eu vi um. Talvez eu vi um vídeo, cara. Ah, pá, me pegou o Robson. Azarento. Os caras postou, mano, aquele inferno, sei o que lá. Paz, ele pegava os caras com a... Só com aquela bolinha branca. Era sem mira direto. Até que pôr o vídeo. Eu vejo ele em pé. Provavelmente eu não acertou porque ele sabia que eu tava. Esse mini abo eu gostei do Astralipidu e e eu, da melhor maneira. Tchau, tchau.